Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E antes do e-mail de hoje, quer saber a diferença entre a gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que não tem fila de espera, é compartilhada somente com você, não vai ao ar no YouTube. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos, então, ao e-mail dela que diz assim, Olá, André, vi um de seus vídeos e resolvi pedir sua ajuda. Minha história é a seguinte, tenho 21 anos, uma filha de 4 anos e moro com meus pais. Sou vestibulanda de medicina e, por enquanto, não trabalho. Em 2011, estava no terceiro ano do ensino médio, foi lá onde conheci a pessoa da qual vou falar. Ele era meu professor. O perfil dele era de um homem carinhoso, atencioso, inteligente, meigo, tímido e preocupado. Acima de tudo, ele demonstrava me amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente? Amar sem pôr condições. Olha, de acordo com os gregos, o amor incondicional não é para o ser humano. Os gregos definiam os três tipos de amores, já falei isso em outros vídeos, então só vou falar rapidamente. O ágape, o filia e o eros. O ágape é o amor incondicional, que, de acordo com os gregos, está restrito aos deuses. Então, não era próprio do ser humano o amor incondicional. Eu, por sua vez, há tantos anos já atendendo casos, principalmente 99% de casos e relatos amorosos, posso dizer que eu concordo em grau, gênero e número com os gregos, porque o amor incondicional, dentro de uma relação amorosa, tende a colocar na verdade, ele esconde, na verdade, uma dependência afetiva, uma dependência amorosa, uma dependência emocional e faz com que, na verdade, a gente se anule. Ou seja, eu te amo, não importa como você me ama. Não importa se você me ama, porque eu não coloco condições, tá? Não, eu tenho que colocar condições, sim. Eu vou te amar, mas você precisa me amar. Eu vou te respeitar, mas você precisa me respeitar. Entende? Eu vou te dar carinho, mas você também precisa me dar carinho. Então, esse negócio, esse lance de amor incondicional dentro de relacionamento amoroso, não rola, hein? Às vezes a gente coloca como se, nossa, isso aí é a coisa mais sublime que tem. Isso aí pode esconder, na verdade, uma dependência amorosa, uma dependência afetiva e, portanto, um problema emocional, e não algo sublime, não. Ele demonstrava me amar incondicionalmente. Conforme o tempo foi passando, o perfil dele foi mudando. Os elogios se transformaram em críticas. Ele passou a me fazer exigências. Me pediu mudanças drásticas na aparência. Algumas mudanças foram positivas. Não só na aparência, mas também em outros aspectos. Perdi todos os amigos, passei a me isolar e só sair ou conversar com ele. Ah, tá. Então, tá vendo? O amor incondicional, na verdade, escondia um ciumento possessivo. Entendeu? Esse amor incondicional escondia, na verdade, um cara inseguro. Esse amor incondicional escondia, portanto, era o germem da posse. Eu vou te conquistar primeiro. A hora que eu te conquistar, a hora que eu te envolver, aí eu começo a mandar. Eu começo as exigências, porque agora eu começo a exigir para suprir as minhas carências. Olha lá, a minha dependência afetiva, a minha carência afetiva. Então, tá vendo como esse amar incondicional estava escondendo alguma coisa? Ano passado, comecei a perceber uma depressão. Em função disso, fiz dívidas nos cartões de crédito. Comprei mais de 100 livros de romance. Ler romance se tornou minha fuga. Nossa! Muitas agressões verbais passaram a vir diariamente. Ele já não conseguia enxergar qualidades em mim. O que mais doía era escutar ele dizendo que eu estava sendo algo ruim em sua vida. Que graças a mim ele não era feliz, pois eu era como rabo de cavalo, só puxava para baixo. Tô falando, gente. Tô falando. Não adianta. Determinadas coisas escondem outras. Chegou a um nível hard, ou seja, um nível pesado. Ser chamada de puta, prostituta, vadia, burra, sem merecer, me magoava muito. Ele sempre dizia que eu tinha que mudar e parar de mentir. Mas minhas mentiras se resumiam a compras e a ficar na internet ao invés de estudar. Ele foi uma salvação na minha vida, mas ao mesmo tempo foi uma destruição. Ele custeava tudo, inclusive as despesas de minha filha. Mas acredito que o dinheiro não segura relacionamento. É preciso existir amor. Pois é, sem dúvida, não é? Foi então que a tragédia veio. Ele terminou comigo, André. Depois de eu ter ido a uma festa com minha filha, festa infantil, e não ter avisado a ele. Ele descobriu. Eu tentei mentir, mas não deu certo. Aceitei o término, pois precisava ver se ele realmente estava tirando onda comigo. Ele tem o costume de terminar para que eu vá atrás dele. Não consigo parar de pensar nele. Sei que deveria me afastar de uma vez por todas, mas não consigo. Estou aproveitando uma viagem que irei fazer para manter distância. Vou usar meios de fazê-lo correr atrás de mim. Sei que não é certo, mas mostrarei que posso superar rápido. Ah, você vai usar meios para fazê-lo correr atrás de você. Vai jogar, vai fazer joguinhos. Bom, então está tudo errado, minha querida. Primeiro que se você está vivendo essa relação, onde? Nesse nível hard que você falou, esse nível pesado. Puta, prostituta, vagabunda. Então, quer dizer, pô, é uma relação de humilhação, minha querida. Mas você quer continuar com ele, por quê? Porque ele conseguiu fazer com que você se sentisse dependente dele. A hora que a pessoa consegue fazer isso, é a hora que, então, ela domina. Ele dominou você. Então, primeiro, começou com toda aquela coisa. Ele me ama incondicionalmente. Depois a coisa, logo você vê que a coisa estava errada, né? Porque depois já começam as exigências. O amor incondicional é aquele amor que não se exige, simplesmente se ama. Depois já começou as exigências. Exigências, exigências, exigências. Não é? Mandar, mandar. Eu controlo. Eu controlo você. Você, por sua vez, gostou de ser controlada. Você se envolveu por tudo aquilo. Então, agora não consegue se libertar. Eu não consigo? Não, pera lá. Eu vou conseguir, sim. A hora que eu percebo. É isso que eu quero pra mim? Agora você tá fazendo joguinhos pra fazer com que ele venha correndo atrás de você? É pra esse mesmo homem que... É o mesmo homem que te coloca lá embaixo que você quer que venha correndo atrás de você, minha querida. Então, quando você tá fazendo esses joguinhos porque você quer que ele venha correndo atrás de você, você tem que ter noção que é aquele mesmo homem que tem essas mesmas atitudes, que te coloca pra baixo, tá? Que te joga lá, te deixa lá no chinelo. É esse homem que você quer que venha correndo atrás de você. Vale a pena? É isso que você quer? Se é isso que você quer, ok. Não é? Ninguém vai te julgar por isso. Mas a partir do momento que você me manda um e-mail, significa que tem alguma coisa errada aí. Então, me parece que não é, na verdade, o que a pessoa quer. E digo, assim, a gente respeita. Quando a pessoa fala, não, é o que eu quero, a gente respeita. Agora, na minha opinião, ninguém merece ser tratado dessa forma, tá? A minha opinião é essa. Eu acredito que ninguém deva ou mereça ser tratado desse jeito. Com xingamentos, reduzindo, humilhando, tratando a pessoa como se fosse minha posse. Onde, então, eu mando em tudo. Simplesmente o fato de você ter ido numa festa de aniversário da sua filha, uma festa infantil, já é motivo pra um estardalhaço, sem avisar. Quer dizer, eu preciso da sua autorização. Ó, meu mestre. Então, tem muita coisa que tá errada aí. Mas, ué, é o que você quer? Você entende que um relacionamento assim é saudável? Isso tá te fazendo bem? Isso tá te acrescentando? Ou, na verdade, tá te enfiando num buraco? Ah, não, André, tá me enfiando num buraco. Você tá me enfiando num buraco. Tem coisa errada. Se tem coisa errada, eu preciso ver. Ah, eu não consigo. Não, pera lá. Opa, a hora que eu encaro o buraco, a hora que eu percebo, de fato, o buraco, a hora que eu percebo as ações, ou você vai ver como consegue? Pode ser difícil. Porque a gente, não é, ficou tão dependente que aparece-me que parece. A gente tem aquela sensação de que a gente não vai conseguir ficar sem. Só que depois a gente percebe o quão melhor é. Mas, no começo, no começo não é fácil mesmo. Mas a gente tem que se ajudar. Alguns de meus amigos vão me ajudar a forjar um romance. Ó lá. Então, tá vendo, gente? Tá vendo por que que, na verdade, a gente continua sofrendo? Porque termina... Ao invés da gente aproveitar o término, né? Pra gente, na verdade, a gente quer... Não, meus amigos vão ajudar a forjar um romance. Então, eu vou fazer um joguinho aqui pra mostrar que ele tá me perdendo porque eu quero que ele volte correndo pra mim. esse mesmo homem que me colocou no buraco, né? Eu quero que ele volte e me jogue ainda mais dentro do buraco. É isso. Resumindo, é isso. O que as pessoas vivem, não é verdade? Não é verdade? Farei ele perceber que estou com outra pessoa. André, preciso da sua opinião urgente. Bom, urgente já... Urgente já é outra... Já são outros 500, né? Urgente, quem precisa de opinião urgente não pode entrar na fila da gravação gratuita, né, gente? Porque aí, urgente já... A minha opinião é essa, minha querida. A minha opinião é... Quem tá passando por esse tipo de situação, quem sente que tá num buraco, depois, a pessoa que me jogou dentro daquele buraco, porque eu permiti também, né? Eu permiti ser tratado daquela forma, eu permiti que a pessoa fosse dando as rédeas, que a pessoa fosse... Eu não me posicionei diante dela. Agora, estamos afastados e eu quero fazer de tudo pra que aquela pessoa volte e continue cavando o buraco pra eu ficar cada vez mais lá dentro. É isso que eu quero? Só finalizo com esse questionamento. Às vezes, a gente não faz esse questionamento. E fazer esse questionamento já pode começar a ser libertador pra gente. Simplesmente, quando a gente encara isso e se questiona. É isso que eu realmente quero pra mim? É isso que eu realmente mereço? O que eu, então, mereço pra mim? E a partir daí, a gente começa a agir. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Aguardo você lá. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.